Bem-vindos a mais um vídeo e hoje é o seguinte, pessoal, começou uma loucura já e terminou, mas louco ainda. Vocês vão acompanhar, mas assim, no começo a gente tava resolvendo uma treta que deu com o staff, etc. E depois deu uma outra treta que no vídeo passado eu passei a perna num cara, deu um golpe de 8 milhões e meio. Amigo nosso, lá da Headline, o cara a gente impõe inclusive, mas fizemos um golpe e nesse vídeo ele quis dar o troco. E aí vocês vão ver como é que desenrolou a história. Então já deixa o like, se inscreve e bora lá. Galera, eu acabei de chegar aqui na fac do nada, tá? Eu sei que é um vídeo talvez, vídeo e tal, eu quero entender. Eu sei que eu tava um monte de gente tomando tiro aqui, parece que lá de baixo, eu quero entender. Ô, Lorim, me explica aí, qual que é a situação? O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu aqui? Nós tava na resenha aqui e aí começaram a dar tiro, tá ligado? A gente foi revidar, só que se a gente matar eles ali, a gente morre. Oxê. Ó, eu vou derrubar eles. Eu não tenho polizone, não. Eu não tenho polizone, não. Eu não tenho polizone, não. Tá de boa. Deixa só eu, deixa só eu, deixa que eu tanco. Eu te matava, chefe? Pog, vamos lá, os caras vão atirar daqui, a gente vai atirar de lá também, ué. Oxê. Matei três, então. Vamos lá, vamos lá. Vai ser guerra, então. Já que os caras querem brincar assim, eu levantei um ali. Ô, chefe, o ruim é que é do lado da nossa faca. Ah, os caras estão atirando na gente aqui, a gente vai revidar. Eu acho que eles vão invadir. Deixa invadir, deixa invadir. O pau tá quebrando. Ah, ele é todinho. Deu bem, deu bem mais um, deu bem mais um. Eu vou pegar sniper aqui, mano. Guys, eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que do nada a gente começou a tomar bala aqui pra caramba. E eu não sei o porquê, eu tô revidando aqui agora. Ó lá, ó lá o cara. Deu bem mais um, tal de Connor. Tá maluco? Ai, que eu vou deixar eles atirarem em mim. Ó lá, tem mais um, ó. Mais um ali. Raiar, você já foi? Ai, que eu sou maluco. Esse cara quer tretar com a gente, é? Ó, tem outro ali, ó. Quase tomo, quase que eu tomei. Beleza, eliminei. Tal de Tyson. Olha outro ali, ó. Ó lá, ó lá. Beleza, mais um. Japão brother, já foi embora. Oi. Parou aí? Tô levando um monte aqui, não atrapalha não. É quem tá falando aí comigo? É o staff? Vem aqui, irmão, vem aqui. Voanado, os caras começaram a atirar na gente e a gente tá revisando, irmão. Eu tenho um clipe de tudo. Quando eu cheguei aqui, eu vi o meu 00 no chão. Eu vi mais os dois no chão. Os caras falaram que o pessoal da Crack tava metendo bala na gente aqui. A ideia é de vocês pra ele, irmão. Guys, o pau quebrou aqui na staff e tal, porque a gente não podia tá atirando no QG dos caras. Mas é o seguinte, eu cheguei lá, todo mundo morto. A staff voltou aqui na log, a staff xingando aí. Ele falando, ah, por que vocês estão errados? Por que a gente tá isso e tal? A staff voltou a log lá e falando aí, é verdade. Quem começou foi eles. Tipo assim, a gente pode atirar nos caras? Não. Só que imagina, a gente tá de boa aqui na nossa comunidade. Esse portão é uma porcaria, não funciona às vezes. A gente tá de boa aqui na nossa comunidade e os caras vão lá e começam a atirar na gente. Não tem como a gente responder com flor, né, velho? A gente tem que se proteger. Então, de fato, a gente sentou bala nos meninos lá. Mas foi pelo fato de que, pô, a gente tava defendendo a nossa comunidade. Ah, mas eu me estressei, guys. Me estressei, mas já resolvemos aí com a staff. A staff viu lá e falou, pô, é verdade e tal. Eles que começaram, eles alinharam lá com os meninos dele e tal. E tá resolvido. Mas é isso, mano. O morro do sacola não aceita desaforo. Aí, guys, a gente vai fazer o seguinte. Agora tem essa treta com a craque e tal. Vamos juntar o dinheiro, mano. Fazer uma grana. Deixa eu ver aqui. A gente tem... Nossa, a gente tem muita coisa aqui pra vender, guys. É, eu vou levar bastante munição aqui, guys, pra gente vender por aí e tal. Vou levar coisa pra caramba. Vamos ver se a gente consegue vender algo, saca? Bebel, vamos fazer dinheiro, Bebel. Quem que é bom em vender aí? Eu, eu, eu. Eu vendo, eu vendo. Você é bom mesmo? Bebel é bom. Bebel é bom. Confia, confia, que tem lábia, tem muita palavra pra trocar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dividir? Dividir o quê? A munição ou o dinheiro? Não, eu vou deixar... Dinheiro é meu, né? Ah, eu sei que nós já dividimos o dinheiro. Você trabalha e ganha uma pequena porcentagem. Aí, ó. Coisa boa. Qual é a comissão de venda de hoje? 30%? 2,5%. 2,5%. É, trabalho escravo. Tá, então vai fazer o seguinte. Ô, Yacht, vamos dividir. Vai você e o Lucas vender e eu e a Bebel vamos vender também. Ó, vou fechar 10 mil com vocês, tá? Ô, Bebel, calcula aí quanto dá 10 mil de munição pra eu saber o quanto que eles podem... O quanto que vocês têm que me trazer. Dá 1,8 milhão a cada cinco. Vai dar na parceria, né? Vai dar 2,6 milhão. 2,6 milhão. É, na parceria. Vocês têm que me trazer 2,2 milhão. O resto pode ficar pra vocês. Sai do meu carro. Ó aí, coisa boa. Ah, nossa, coba. Bora, me traz 2,2 milhão, tá? Pô, cadê o Skylari, seu safado? Ah, eu desmanchei. Por isso pode ficar 400 mil aí. Já dá, p***. A gente tem... Eles vão vender 10 mil e a gente tem 70 mil aqui pra vender, tá? Ramiro! Chegou o carro da munição! Ó o carro da munição! Ô, Felipe, tu tá dando muito bem acompanhado, viu? Sabe que a gente tem uma história, tá? Uma história de vida, uma história de amor, meu lindo. Seguinte, cara. Como que tá teu baú aí? Baúzinho tá cheio. Positivo, então tu vai encher ele um pouquinho mais. Promoçãozinha nova, Ramiro. Ó, olha só a força, ó. Sentiu? Tá sentindo? Tá sentindo a pressão? Tá sentindo? Ó, ó. Eu vou morrer. Pra você ver que é forte, p***. É o seguinte, cara. Eu tô com uma cota de munição aqui pra fazer, pra efetuar essas vendas aí. E tu vai pegar pelo menos 10 mil comigo. 5 mil eu faço 1 em 900. Os seus meninos aí também podem pegar o pessoal deles. Eu faço o mesmo valorzinho pra vocês. A cada 5 mil... Tá, tu já me vendeu 10 caras de munição de fuzil. 10 caras? Aí, positivo. 10 caras. Devemos 10 caras já. Quanto dá? Agora é contigo, Ramiro. Tu vai pegar mais 10 caras comigo. Quanto que dá, Bebel? Fechou? Dá 1 milhão e 1,8 mil. Eu já comprei o Mune hoje. Comprou de quem? Comprei dos 6 mesmo. Vocês vieram entregar mais cedo aqui? Ah, é verdade. 1 em 900. 1 em 800. Ainda 10 caras também. Não! Tá doido, Bebel? Dá 3 milhão e 600, Bebel? Você vem de munição como? Não, não, não. É, cada 5. Bebel, 3 milhão e 600, Bebel. Calma aí, calma aí. Na parceria com o desconto ainda. Eu gravei aqui ela falando aí, ó. É, 3 milhão e 600, Bebel. Já tá no desconto, pessoal. Já tá no desconto. Qual o passaporte? 45 e 5,7. Se tu mandar 1 milhão e 600, eu vou te mandar 5 mil. Ah, eu quero 5 só. 2 milhão? Toma 5 mil munição, então. 5 mil e 500. Não, ué. Eu já falei, 3 milhão e 600. Tá maluco, mano. Você quer também? 5 também? Aí, ó. Mais 5 aqui. Mais 5 aqui. Quem quer mais? Quem quer mais? Vamos lá, Ramiro. Pega 5 pra fechar comigo, Ramiro. 45 e 5,7. Ramiro, pega mais 5, Ramiro. Peraí, quem mandou 3 milhão? Quem mandou 3 milhão? Eu já dei pro seu, eu devo ter uns 500 mil munição guardada. Peraí, ó, meus clientes vips, venham aqui. Venham aqui, meus clientes. Tu me enviou 5K, porque aqui não chegou, não. Vamos resolver. Quanto que sai 500 munição? Você comprou 3 milhão, meu patrão? Uhum. Manda mais de 100 mil pra gente fechar 10 mil munição, pode ser? Eu te mandei 3 e 600. Tu mandou 3 e 600 mesmo, meu patrão. Aqui, ó. Segura aí. Ó, o Ramiro vai pegar também. Ele foi pegar no caminhão dele. Aê, agora sim, hein? Tamo vendendo, Bebel. Ó, já vendemos 7 milhões aqui, pô. Aí, ó, tá vendo? O menino aqui, o Ramiro, vai pegar pelo menos mais umas 10 mil aqui. Cadê ele? Já liga pro Iot e fala que ele já vendeu o vítima e o munição. Era pra ele já ter vendido tudo agora. A gente já fechou a cota deles aqui. Deixa eu ligar aqui. Uhum. Já põe lá no caminhão, Bebel. Rapaz, por favor. É, vou pedir, vou passar golpe nele. Quanto que é mesmo? 170 mil? 6 milhões. No precinho, hein? Boa. Aí, ó, besta. Acabei de ganhar 10 mil, que ficava 160. Passa 500 pra ele ali. Acabei de vender pra ele. Quentinha, quentinha. Vou passar, vou passar, vou passar. Vou passar. É a perna nesse estudo. Tô zoeiro, tô zoando, tô zoando, tô zoando. É zoeiro. Ó, Bebel. Aham. Eu só tenho mais 11 mil munição aqui, pô. Vende essas 11 mil aqui pros meninos, eles conseguem. O Cretto tem gente aqui pra comprar munição demais aqui, viu, Cretto? Eu acho que tu podia comprar pro teu menino aí esse restinho que a gente tem aqui. É coisa pouca. Vai deixar no baú de membro ali, cara. 11 mil munição não é nada pra você. Vai dar 3.900.000 essas 11.000 aqui, Cleiton? Ah, pelo amor de Deus. Gente, pinga pra esse menino. Bora, Cleiton. Só fecha a venda. 3.900.000 aí. A gente já fecha as 11.000. 45.1.67. Ah, é? Vendemos tudo, rapaz. Ah, não. Peraí, 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 Cleiton. Falta uma coisa aqui, mano. Eu tenho 1.300 munições de 12 que eu quero esgotar, mano. E aí? Ah, não. 12 a gente não precisa mesmo. Ô, louco, Cleiton. Eu vou te mostrar como que ela é boa. Olha aqui. Não mostra o nome não, que eu já perdi. Olha só. Certeza que você não vai querer comprar mesmo? Eu acho que eu tenho. Estou na dúvida agora. Compra, pô. É boa pra caramba, velho. Aqui, ó. É um tiro só. Olha lá, só tem que acertar, mano. Acertando, acabou. Vai querer comprar? Demonstração, tá aí, dia. Vocês salvam os meninos aí, né? Tava, salva, salva. Valeu, valeu. E de dinheiro, quanto que deu tudo isso? Nem sei. Felipe. Ó, tu para com isso. Dá a minha porcentagem aí, que eu tenho 30% dessa venda aí. Entrou 2 milhões, 3 milhões e 600, 1 milhão e 600, 6 milhões, 6 milhões, 3 milhões e 900. Foi isso. É, não deu muito, não. Deu uns 15 milhões, mais ou menos? 23 milhões. E aí, tudo bom? Oi, Minerva. Tudo bem? Linda. Gente bonita. Adorei o verde. O tom da sua faca é muito linda, tá? Começou o nome, princesa? Sou Sheila, prazer. Prazer, meu nome é Bebel Sheila. Deixa eu falar pra você, você é a dona dessa organização maravilhosa? Não, sou gerente aqui. Maravilhoso, então. Eu trouxe pra você uma coisa que caiu do caminhão hoje, tá? Que com certeza você vai adorar. O que você acha, Sheila? Depende do que seria. Balinha fina e nova, Sheila. Vou, Felipe, dá uma demonstração pra ela, mas vai devagar, vai na perna, vai lá. Ó, é munição de 12, Sheila, pra você, especificamente pra você. O que você acha? Só de 12? Do que você quiser, mas estamos hoje com a promoção da 12. 50% de desconto aqui, ó, na balinha de 12. Você pode ver que, ó, o estrago é bom, hein? Cara, genial, hein, essa demonstração. Mas vamos falar sobre negócios, cara. Sheila, eu não vou aguentar, não. Vamos falar sobre negócios, Sheila. Desculpa aí, que eu tô com a cabeça um pouco dolorida, tá? Você pode testar em um dos nossos membros. Agora eu vou até te enviar aqui de brinde, ó. Não, 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 não. Mas cinco aqui, ó. O teste acabou, tá bom. O teste é a vontade. Eu tô vendo. A bunda dela amortece a vontade, Sheila. Olha a nossa amizade, amiga. Acabamos de construir uma relação próspera, tá bom? Tá, meu Deus do céu. Será que você me admira? Você tem que testar pra ver se é bom, Sheila. É a última. Calma aí, Sheila, deixa eu ficar numa posição que eu não vou ver, tá? Porque eu tenho amor. Deu sorte que tá descarregada. Tá, Sheila, tá aqui em mim, Sheila. Sheila, ataca, ataca em mim, Sheila, ataca, ataca. Tá, entendi, pode ser, eu quero um milhão em doze. Vai dar duzentas munições daí, Sheila, um milhão. Pode ser, pode ser, tá bom. Então, beleza. Obrigado, meninos, adorei vocês. Adorei você também, beijo. Ai, quase bateu o cara aqui. Tchau, tchau. Pô, acho que essa conta não foi muito boa, hein? Aí, patrão, quer comprar munição, meu patrão? Munição, ai! Nossa Senhora! Ô, meu Deus! Não, eu tô caindo do céu! Caraca, eu não sei, eu não morri. Boa, gurizada, quem quer comprar munição aí, meus lindos? Todo mundo com a mão na cabeça. Ixi, velho. Segue pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu não tô entendendo direito se isso aqui é uma compra... Uma compra diferente? Eu não conheço ele, não. Ela conhece, é minha gerente. O que que tá acontecendo, gurizada? Mas vai quitar uma dívida, amigão. Você tá sendo sequestrado. Ah, por que que ela pode desaljemar a deu ou não? É, porque eu tô tudo bem. O negócio é com você. Porque ela é mulher, ela é inofensiva, parceiro. Rapaz, já viu o jeito que essa mulher é maluca? Inofensiva, vai explodir aquele carro. Você gosta de fazer venda e não entregar encomenda, né? Eu sempre entreguei todas as minhas encomendas até hoje. Não sei do que você tá falando. Agora você vai ter que entregar de um jeito ou de outro, meu amigo. Quem é você? Você sabe que me deve 8 milhões e meio. Putz, putz, eu passei o golpe do agrônomo lá da headline. Que o cara era amigo meu. Eu gosto de dar golpe um trabalhador, né, meu amigo? Pô, mano, tu quer aquele carro lá? Agora eu quero é mais. Agora eu quero no mínimo o dobro. Ô, louco, agrônomo. Aí não. Era uma pegadinha, pô. Só esqueci de devolver o vídeo. Só esqueci de devolver o dinheiro, pô. Eu ia devolver depois, tá ligado? Agora já era. Cuidado com a sua namoradinha ali. Não, não é meu amor não, tá maluco? Sou casado. Ah, você tá casado. Não, não com ela, pô. Sou casado com a Amanda. Essa daí, ela é louca só. Não é com ela não. Então, ué, ela falou que meu amante... Não, não, ela sempre fala isso. Mas não é não. Pelo amor de Deus, não é amante não. Pô, atira na minha cabeça, mas não estraga meu relacionamento. Porque minha mulher volta lá no céu pra me matar, mano. Prefiro que você atire na minha cabeça. Só não fica falando que ela é minha amante. Ó, agrônomo, vamos fazer o seguinte. Nós é parceiro. Eu te devolvo os 8 milhões e meio agora. Tu me deixa embora. E, pô, ninguém morre. Porque senão eu vou mandar meus meninos tudo explodir vocês, véi. Não vai ser legal. É, 8 milhões é muito pouco. A vergonha que você fez eu passar na frente de todo mundo lá. Todo mundo como tá achando de trouxa, trouxa. Abaixa a mão aí, por favor. Olha, mano. Você tem cara de trouxa, tem jeito de trouxa. Tu tem cheiro de trouxa. Eu acho que você é trouxa. De novo aí, ó. Cadê o dinheiro do mano? Comprei em arma, 200 IPT lá pros meninos. Ué, e você tava querendo vender? A gente quer o dinheiro. Se não, alguém aí vai ter que dar uma nadada. Pô, eu aceito então, mano. Você foi pra beber ela nadar com o tubarão. Eu não tô falando dela, não. Eu roubei um carro na rua. Cheguei lá pro trouxa. Que é o dono da vaca. E falei, quer comprar? Ele me mandou 8 milhões e 500 e eu fugi. Essa é a situação que a gente tá agora. Ele deixou que ele ficar por isso mesmo. Ele deixou que ele ficar por isso mesmo. Eu não pensei nos contras, entendeu? Provavelmente essas pessoas é quem trabalha pro trouxa. A gente não pode resolver isso daí de uma maneira mais de boa, não. A gente tá sendo amigável. Quanto que você falou aí? 50 milhões. Tá maluco! Me joga pro tubarão aqui. Cadê o tubarão? Vem, tubarão. Tá maluco 50 milhões? Aonde que eu vou arrumar 50 milhões, moço? Meu parceiro, eu não tenho 50 milhão não, irmão. Vocês estão doidos. Não, não. Eu tive uma ideia. Sabe o que dá pra gente fazer? Nós vamos empenhorar o morro do Sacola, mano. Tá maluco? Eu tive uma ideia. Boa ideia, cara. Vamos subir lá, pô. Vamos subir lá pra gente fazer isso. Não, 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 não. Tá doido? Sem chance. Então. 10 milhão. 10 milhão e a doutora. Pera, você vai comprar a minha gerente? Como assim? Pior que ela gosta de bandido, mano. Ela gosta de bandido. Ela vai querer ficar com vocês mesmo. Você tá maluco? 10 bandidos é gangueira. Eu faço 8 milhão e ela. Ou 10 milhão e sem ela. Que isso? Não, 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 não. Ela vai ser um prejuízo pra nós. Ó, gente. Deixa eu falar pra vocês. Ele tá cheio de munição de 12 aí no bolso, viu? Ô, filha da... Ô, sua... Caraca, mano. Ah, agora eu quero a munição. Pelo amor de Deus. Eu quero a munição também. Deixa eu revistar aí, amigo. Sobe aí, sobe aí que a gente vai levar ele ali pra dar um rolé. Ai, eu ajudei vocês. Cara, tu vai ficar farmando pra recuperar essas munições. Eu tenho 4 milhões de munição de 12. Tu vai farmar o dia inteiro hoje pra recuperar esses 4 milhões. O detetor me vender por 1 milhão. Ah, não. Sabe o que eu vou fazer, Bebel? Tu ia ter sua comissão das vendas de hoje. Já era. Ah, não, não, não. Não, já era. Tô brincando, gente. É pegadinha. Eu ia te mandar uns 5 milhões de comissão. Já era. Acabou a comissão. É amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo? Fica quieta aí, doutor. Calma, moça. Calma. Carrega. Carrega. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sobe, sobe, sobe. Tem um parceiro nosso no carro ali, guys. Sobe, 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 sobe. Vou no blindado. Quem puder, vai no blindado. Se tiver alguém, amigo meu, aqui, por favor, avise o pessoal da minha facção. Avise o Lourinho. O Lourinho vai saber o que fazer. Beleza, guys. Tem um dos nossos aqui nesses carros. Eu não sei quem. Só que eu tava gemado, eu não consegui entrar. Agora é só de esperar a hora certa, velho. Alguém vai aparecer pra ajudar. Ô, moço, tu pode me soltar e você tá pegando a minha bunda. Que deselegante. Bebel, fica tranquilo aí, Bebel. Eu tô tranquilo. Eu tô tentando ficar tranquilo, mas fica difícil com um monte de homem armado e eu pendurado no helicóptero, né? Me solta, eu vou fazer o Pix. Que nem eu falei, eu tenho 14 milhões na conta. Mas não vou mandar os 14, elas vão me quebrar, velho. Vou mandar 10. A gente quer 12. 10, 10 milhões, já é um milhão e meio de dano moral, pô. Fecha no 12, mas sem entregar a munição. Mais dois, vou aguentar essa doutora aqui. 12 milhões, então, sem munição. 12 milhões, mas munição. Vai, vai, desalgema aí. Não adianta querer chamar a PR, nada, que não tem jeito. Tá bom, desalgema aí, eu vou pagar e vou embora. Pronto, já foi o meu lucro do dia que eu ganhei. Pode desalgema ele aí. E eu? Tu não, tu fica quieto aí, que tu, ninguém te aguenta não. Capaz de eu pagar pra ele te levar fora daqui. Então fica 10 e 2 pra ele me levar embora. Aí não. Pra que que é o Pix? O caralho. O caralho é aqui. Sequestrado, ajuda. 22, 218. Tá, manda aqui. 22, 218. O nome é Agrônomo. É. Irmão, paguei o que eu tô te devendo, entendeu? Não, você pagou 8 milhões e meio. Não, não. Nada disso. Cara, tu vai quebrar o batalhão aí se tu pegar esses dois, entendeu? O nosso combinado não foi esse. Ajuda nós aí, ajuda nós. Diminui esse preço aí. Tem um empregado lá. A gente não sabe não disso não. Ó, vamos fechar em 11. Passa aí 12 milhões mais 4 mil minutos são. Tá, então... Aê, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom aqui, ó. Beleza. Perdeu o outro pé. Calma, calma, calma. Bandeu 8 milhões e 500. Vou mandar mais 3 e 500, né? Anda aí. Ô, mas que garantia que vocês dão que a gente vai sair de boa daqui? É qual que é a garantia, pessoal? É verdade isso daí. Qual que é a garantia? A garantia é a minha palavra. Tá, mas a sua palavra é igual a palavra do Paraguai. A garantia é seu idiota. Eu não confio com os caras lá, entendeu? Como é que fica? Ó, a garantia é sem soltar um de nós primeiro. Escuta, aqui a gente é bandido. Ih, meu Deus do céu. Então. Opa. Eita, 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 eita. Oxi, 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 oxi. Corre, corre. Oxi, oxi. O que foi isso? Corre, pastor. O que foi isso? É nosso? Acho que é. Se não foi, salvou a nós. Dá uns 10 mil pra ele. Quem te chamou? Caraca, Lourinho, te amo, véi. É, 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 eu tô explodindo tudo. Vai, vem, 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 vem. Dá pra eu, lá, guys. O pau tá quebrando, Lourinho. Vem salvar a gente. Cê tá doido, doido. Pega o patrão e sai fora. Pega o patrão e sai fora. Caraca, meu Deus. Cadê o patrão, cadê o patrão, Bebel? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já desalgemou? Já, não, Bebel tá algemado aí. Tô desalgemado. Vem, Bebel. Vou entrar aqui na moto. Vai, vai, metindo, 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 metindo. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Boa, moleque. É os cara, morro do saco. Olha lá, rapaz. Tem que voltar ao saco. Troca nunca. Você que fez a cao aí, ô, Yacht? Então, morreu, morreu? Tem uma meta, tem uma meta. Morri não. Sobe aqui, eu vou te dropar lá na frente. Sobe aqui, sobe, sobe, sobe. Ai, caramba, 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 caramba. Tomei tiro. Hum, tô tomando tiro do alto. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Morri não, morri não, morri não, morri não. Tô cheio de dinheiro aqui, cheio de munição, cheio de coisa. Preciso meter o pé, guys. Tô tomando tiro de todo o que é lá. Ai, Skor, por que você não fica com os caras? Porque, guys, eu sou o dono da faca. Arriscar minha vida é arriscar toda a comunidade, arriscar tudo que a gente construiu. Porque se os caras pegam eu, os caras ali pegaram leve pedindo 12 milhão. Os caras podem pedir o que quiser, mano. Os caras podem pedir muita coisa. Então, assim, eu preciso meter o pé pelo bem da faca. E também guardar todas essas coisas que eu tenho aqui. Eu tenho muita coisa aqui, mano. Galera, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Tamo bem, tamo bem. Tamo bem, eu tô aqui com o Lucas, mas eu tô morto. Tamo bem, tá claro. Não, mas vocês estão ajudando alguém lá, pessoal? Não, onde que é? No farol, sabe onde é que é o farol? Casa do farol. Vem com o boi, mano. Tá tendo muita trocação aqui. Eu vou te ajudar os caras. Tamo colando, tamo colando. Caraca, guys, o Lourinho me ia ajudar, mas eu não sei se eles saíram bem de lá. Mas é o molde sacola, é o maior de todos, mano. Não pega nunca. Pessoal, vocês chegaram? Quem sabe de como é que tá o Lourinho? Quem sabe como é que tá as coisas? Nós tamo chegando, né? Tamo chegando. Atimiza, pessoal. Lourinho tomando tiro pra caramba. Os erros estão tomando tiro. Vocês estão se enrolando, bora. Tem que ser preparado a parada. Tem que ser mais rápido. Tamo indo, tamo indo. Ô, 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 quem é? Ei! Vem, 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 vem. Pô, tô tomando tiro pra caramba. Vem logo, pô. Vai, já chegou já, Felipe. Matei um rolando, matei um rolando. Sai, polícia, sai, polícia, sai, polícia. Sai, polícia, sai, polícia. A treta não é com você não, polícia. Sai, 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 sai. Os caras estão em sequestra aqui. Cuidado, cuidado. Só mete o pé aí, cuidado pra não tomar tiro. Raja o polícia não, atira no polícia não. Ali, atrás, trás, trás, trás. Traz, trás, trás, trás. Vai, derruba, derruba, derruba. Derrubou? Matei um, matei. Caraca, olha só a guerra que deu aqui, ô. Olha só o culto aviatura aqui. Meu pai amado. Sacola, sacola, sacola. Matei oito, matei oito, sacola. Atrás, 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 atrás. Ah, Iot, aí não. Foi mal, irmão. Caraca, foi mal, Iot. Vai, sacola, vai, sacola. Deus. Vai, sacola, vai morrer. A treta nem é com vocês, polícia. Sobe, sacola, sobe, sacola. Sobe, sacola. Abre, 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 abre. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Nossa senhora, que operação. Vai, 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 vai pra faca, vai pra faca. Aí, guys, é o modo sacola, mano. Maior modo da fase da terra. Olha, esse cara ia pegar uns 20 milhão meu. No final das contas, só tive que devolver o que eu roubei. E deu nisso daí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, guys. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta se acharam. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.